O que faz quando a gente vê um filme como esse, que acontece no país da gente, é que é terrível, porque tudo isso, eu quando era menino, eu tenho 72 anos, eu vi acontecer, eu vi acontecer tudo isso, eu vim de um vale, que a gente, na minha cidade, a nossa cidade divisa, Minas com o Espírito Santo, tinha muito assassinato, uma cidade tipo faroeste, quando a pessoa matava um, atravessava o rio, ninguém mais pegava, entrava no sistema de floresta, que eram 900, 1000 quilômetros, até você passar do outro lado da Bahia, que era floresta, a gente falava, isso nunca acaba, isso acabou assim, hoje é um deserto, um deserto total, e ninguém refaz, a gente pensa só a curto-terra, não tem política, nenhuma política de longo termo, nenhuma política séria no Brasil, tudo é teórico, a gente vai para essa COP21, que vai acontecer agora, eu não acredito nessa COP21, tudo que se fala é mentira, porque tudo é feito para um setor urbano, tudo é feito por urbanos, por burocratas que nunca foram no campo, quem tem uma boa vontade, mas aquilo tudo é de mentirinha, não é na realidade, nada vai acontecer muito bem. Então, desculpa, eu já acabei o tempo, demais, o tempo é do outro, desculpa. Não, não. Legal. 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 Legenda Adriana Zanotto